Terça-feira, dia de sessão ordinária e você acompanha agora os destaques e as informações do que aconteceu na sessão ordinária de hoje com a repórter Michele Souza. Vamos à reportagem. Sob o comando da vereadora Elisa Virginia, a sessão ordinária foi aberta e logo os parlamentares aprovaram a ata da sessão anterior. Na pauta do dia tinha quase 600 projetos, a maioria requerimentos, mas os vereadores abriram votação de comissões para aprovação de projetos extra-pauta, um deles de autoria do executivo, instituindo o programa João Pessoa Solidária. Um programa de arrecadação de alimentos para pessoas carentes, devidamente cadastradas na prefeitura municipal de João Pessoa, nesse período pós pandemia. A crise sanitária, graças a Deus, está sendo superada, mas os efeitos econômicos e sociais ainda perduram, sobretudo, nas pessoas que mais necessitam. Então a prefeitura de João Pessoa instituiu esse programa João Pessoa Solidária como forma de estimular todos os pessoenses e os cidadãos em geral para doarem alimentos e esses alimentos serem distribuídos com os cidadãos que mais precisam. Após as votações, os vereadores passaram a discutir no pequeno e grande expediente, assuntos de interesse da sociedade. Alguns vereadores destacaram a premiação em gestão obtida pelo Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa. A referência para Paraíba e para o Brasil, o Hospital Laureano recebeu mais uma homenagem, um prêmio da ISO 9001 de gestão, de organização, o que eleva ainda mais o Hospital Laureano. Um hospital que hoje consegue fazer e atender tanto do privado como do público, com a mesma dignidade, com a mesma humanização, com o mesmo cuidado, com o mesmo zelo. E eu não poderia, enquanto pessoense, enquanto vereador dessa cidade, deixar de registrar. O Hospital Laureano hoje vive uma disputa muito forte. O Hospital Laureano hoje é completo, ele tem uma organização e tem um cuidado e um zelo muito forte. Então, o Hospital Laureano precisa ser sempre lembrado aqui das pessoas do Dr. Carneiro Arnault, Dr. Marcelo Luceno, Dr. Tiago Lins, que tem colocado a vida em trabalho pelaquele hospital e pelas nossas vidas. Porque ali a gente já viu muitos amigos e muitos parentes passarem por aquele hospital, saírem dali com tratamento digno e poder usufruir de sua vida. O prêmio ISO 9001 vem apenas referendar o que eu já conheço, a gestão, o cuidado e o zelo do Hospital Laureano com o que é do povo da Paraíba e do Brasil. O vereador Carlão lembrou que se aproxima mais uma sessão especial para a entrega de um título de cidadão pessoense proposto por ele. Verdade, o Dr. Cássio Gadelha é um homem que tem sua formação como um ortodontista facial, mas que conquistou o Brasil e o mundo com a sua perfeição e com o seu estudo sobre a beleza. Ele sabe tratar com a beleza, ele sabe deixar a pessoa melhor e bem melhor do que entrou. E a beleza é um instrumento necessário para a construção da vida. O Dr. Cássio Gadelha tem a sua trajetória de estudo, por exemplo, no Centro de Referências de Harvard. Então, é um homem que trouxe e mostra, através da sua profissão, saiu do Catolé do Rocha, ele mostra através da sua profissão que é possível sim você ser uma pessoa descontraída, cheia de alegria e com muita responsabilidade. Além de todas as matérias na pauta de hoje, os vereadores também tiveram acesso ao calendário de tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem vai relatar essa lei é o vereador Bosquinho, que está aqui ao meu lado. Vereador, prazos curtos aí já para a audiência pública que se aproxime. Isso, é com grande responsabilidade que receba essa missão pela Comissão de Orçamento e Finanças para fazer a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós teremos um prazo aproximadamente de 15 dias para que os vereadores possam estar apresentando as suas emendas. Cada vereador terá o total de cinco emendas a serem apresentadas. E depois a gente tem também um prazo que é do Executivo para que a gente possa fechar essa peça orçamentária importantíssima para os destinos da cidade de João Pessoa. No mais tardar, no final do mês de junho, para que a gente possa estar fechando e votando, levando a peça orçamentária para votação em plenário. Qual é a expectativa do senhor para essa audiência pública que já está marcada para o dia 2 de junho? Bem, sabemos que essa peça tem a sua maioria das ações advindas do Poder Executivo, que também faz essas escutas populares. E a Câmara, como é a casa de ressonância das demandas da população de João Pessoa, vai receber a sociedade civil organizada, as entidades, as associações de bairros, para que nessa audiência nós possamos também colher essas solicitações por conta, por parte da população, e que ela possa estar contida dentro dessa peça final, apresentando o melhor resultado para que a gestão possa acertar a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Os prazos da LDO foram lembrados em plenário, ao final da sessão de hoje, pelo próprio presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO. No dia 17 de junho, para apresentar o seu parecer, o relator será o vereador Bosquinho, e a comissão, a nossa CFO, o vereador de equipe, o vereador Carlão, terá até o dia 20 de junho para deliberar a respeito do parecer do vereador Bosquinho, que será o relator da LDO. E a votação do plenário será no dia 21 de junho, uma terça-feira.